Fala aí galera do Youtube, eu sou o Vinícius fazendo mais um videozinho pra vocês E dessa vez que tá sendo mais um videozinho de Crossfire Mobile, como vocês podem ver aí no fundo Dessa vez eu vou fazer só um adentro bem rápido aqui no começo do vídeo Só pra dar algumas informações sobre o jogo, sobre o modo Porque eu dei uma pesquisada sobre o modo zombie do Crossfire Mobile E não achei absolutamente nada relacionado a isso, cara Fiquei bem surpreso, encontrei só coisa do modo mutante E portanto em chinês eu demorei um pouquinho pra descobrir Que realmente tem o modo zombie aí, parecido com o de computador Na verdade ele é o modo cratera de computador Com algumas alterações extras só pra você conseguir jogar ele no celular Suportando melhor, assim pra não ficar travando Mas ainda é a mesma sensação Bom, vocês estão vendo aí no fundo que eu tô apontando a arma Quando o Nehru começa a jogar por causa que nesse load é meio me Mas aponta a arma e já desce o tiro Esse tiro automático ele é uma coisa que só tem no modo boss e nesse modo zombie Tem sim no modo competitivo, mas o pessoal não costuma jogar tanto assim Eles jogam mais com o tiro normal Mas tem sim essa opção de jogar tipo FPS normal Agora você fala assim, cara, eu não gosto de jogo de tiro Não por ser chato, mas eu não consigo jogar no celular Se você for jogar no crosshair mobile Pera, 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 pera Pensa um pouco Cara, é um jogo competitivo Que tá em chinês Só tem chinês quase ali E tá tudo level máximo Eles não atiram mais em você esses caras Eles tão num ponto de nível Que eles simplesmente olham pra você Você explode, morre e volta na base Ponto E esse jogo ele é meio complicadinho assim Se você não tá acostumado com essa jogabilidade Se você pegar um monte de gente viciada contra você Você fica com a cadeia negativa e você se estressa É bom você jogar alguma coisinha antes Tipo dar de trigger Depois você vai pra absolute firepower Depois você vem pro crossfire Aí sim você pode jogar mais tranquilo Ter uma noção melhor Tem uma coisinha que incomoda um pouco Nesse modo zombie Que eu acho que é o motivo De ter só esse modo Assim Eu gosto muito do modo zombie Sempre gostei bastante Mas eu acho que só tem um Por causa que o pessoal começa meio que desacostumar Como eu posso explicar No crossfire america latina Ele tinha o modo zombie Tinha vários modos E tinha o modo competitivo Eu jogava só no modo zombie E quando jogava competitivo Eu me ferrava Eu não sabia jogar E é uma coisa que tem isso em todos os jogos É a mesma coisa você jogar Sei lá Clash Royale E você jogar no modo dupla E você Quando for jogar Pra ganhar troféu Você vai começar a perder Porque você perdeu A noção De quanto dinheiro Que você precisa gastar De como você deve gastar Isso começa a diminuir troféu Você fica Cara Você fica Muito bravo com aquilo Você fica frustrado Quer desinstalar o jogo Quer jogar o celular na parede É a mesma coisa Todo jogo competitivo Que principalmente É internacional Tem muito viciado por aí Você tem Então preparo antes Tem noção de que Cara Você não vai se dar bem Toda hora E Isso aqui foi só lá dentro Esse jogo Ele é bem interessante Se você tiver interesse Baixa um aplicativo Chama 4399 É meio que a Play Store Chinesa Quando você Entrar nesse aplicativo Vai na barriga de pesquisa Coloca Crossfire Mobile CF Ou coloca FPS Que vai aparecer lá O símbolo Lá no ícone Do jogo CF E é só baixar Tem que baixar o WeChat Também Mas Cria uma contazinha lá Rapidinho Você nem precisa mexer Depois no WeChat Entra no Crossfire Vai estar logado lá Entrou Jogou Se divertiu Garantido Tem muitos modos novos Muitos modos divertidos Tem até Battleground Pra quem gosta E Esse jogo Ele realmente vale a pena É de graça Tá Sim Você pode gastar dinheiro Dentro do jogo Eu até agora não gastei Tô nível 61 Tô muito bem Tô muito feliz Do jeito que eu tô E É uma coisa que É bem satisfatória Assim se jogar Bom Mas sem mais delongas Fiquem aí com o videozinho Valeu 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 Falou Até mais É impossível Eu não consegui gravar um video Quando você está gringando Mas você não consegue fazer um som Você sabe É só um sonho Quando você está no fundo E as coisas se tornam Você sabe É só um sonho E as coisas se tornam 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 É só se tornam Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí